Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E, meus amores, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e eu decidi gravar um vídeo diferente, né? Que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o nosso primeiro quarto, né? O primeiro quarto, gente, que eu tive foi já na minha juventude, gente. Tipo, na minha infância eu nunca tive um quarto, só meu. A minha, desde criança e até os 16 anos, 17 anos, né? Até os 17 anos, eu sempre dormi no quarto dos meus pais, gente. Porque aqui na casa da minha mãe, né, a gente não tinha condição, né, de construir um quarto, né? E aí eu tinha que dividir com os meus pais e o meu irmão. Então, gente, pra vocês terem uma noção, né? Porque, assim, vocês acompanham os nossos diários de obra, mas, né, a maioria não sabe a nossa trajetória. Porque aí muitos falam, assim, eu fico impressionado, né, quando eu falo que eu tenho 27 anos e tenho duas casas, né? Mas é porque o pessoal não entende, assim, a nossa trajetória, né, as dificuldades que a gente passou até chegar lá. O pessoal só vê os frutos, mas não vê o processo do plantio, né? Então, como eu tava falando com vocês, eu nunca, gente, tive aquele quarto, assim, só pra mim. Aí vocês imaginam, quando eu era criança, eu não podia receber, né, meus coleguinhas aqui, minhas amigas. Eu tinha vergonha, porque, assim, quando eu dividi o quarto com os meus pais, a gente não tinha privacidade. Coisas de menina, pra ter aquela fofoquinha, sabe? Gente, eu não tinha isso, gente. Tinha vergonha, assim, pela questão de que minhas colegas queriam fazer trabalho na escola, em casa. E eu não tinha aquele quarto, assim, só meu, sabe? E aí, dá pra acabar de completar, o meu pai, ele era alcoólatra, né, gente? Ele hoje não se encontra mais, porque ele já desencarnou, né, já faleceu, né? Mas aí, vocês imaginam, né, gente? E aí, eu sofri ter meu quarto, quando eu comecei a namorar com o Vaguininho. E quando eu conheci ele, gente, eu tinha 17 anos, né? Já tá perto de completar, 18. E aí, a gente tinha um quartinho aqui da bagunça do meu pai. E aí, gente, eu sempre fui assim, de pensar, sabe? Aí eu falei, não, esse quartinho aqui dá pra eu ajeitar pra eu dormir aqui. E aí, eu ajeitei o quarto, e aí a gente... E foi o nosso primeiro quarto, né? Porque como a mãe de Vaguininho iniciou a obra da casa dela lá, ele não tinha onde ficar, eu chamei ele pra ficar aqui, e a gente ficou morando aqui. Se eu não me engano, foi uns dois anos aqui, sabe? E, gente, esse quarto, ele é simples, mas, assim, ele foi muito importante pra nós. Porque a gente passou muitas dificuldades nele, gente. Vocês vão ver como é que ele é. E aí, eu vou explicando pra vocês. Porque, assim, a gente passou muita dificuldade nesse quarto. Vocês não têm noção, sabe? E isso foi importante pra nós. Porque quando a gente passa por dificuldades, a gente sempre almeja ter o melhor. A gente tem fé que a gente vai conquistar algo melhor pra gente, né? Quando o casal é unido, gente, e tem os mesmos pensamentos, vocês conseguem evoluir, vocês conseguem crescer juntos. E aí, ele foi importante pra mim, sabe? E foi importante pra nós. O Magno não vai poder estar aqui nesse vídeo, né? Pra poder estar falando aqui com vocês. Porque ele está no trabalho, né, gente? Hoje é quarta-feira. Eu vou estar postando esse vídeo hoje mesmo. E ele está no trabalho, gente. É isso. A vida é assim. Trabalho, né? Correria. E é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês o nosso primeiro quarto. Como eu falei com vocês, aqui na casa da minha mãe, né? A parte de dentro, interna da casa, só tem um quarto, né? Que é o quarto dos meus pais, né? E aí, no caso, gente, como tinha esse quartinho lá fora, como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, a gente resolveu ajeitar ele e se tornou o nosso quarto. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pra ter acesso a ele, a gente tem que passar pelo quintal. Deixa eu mostrar pra vocês. E saindo da cozinha da minha mãe, que é o quintal dela, ó. Com muita roupa no varal, né, gente? E aqui, é... O nosso primeiro quarto, né? Foi o nosso primeiro quarto. Como vocês podem observar, né? Logo já no chão, vocês observam que eu já tive... Não tivemos nem soleira, gente. Né? O que a gente teve aqui? Já foi aqueles negocinhos que a gente coloca em cozinha. Então, por isso que eu falo que a gente não deve seguir padrão. A gente deve seguir os nossos gostos e as nossas necessidades. E isso aqui, ó. Ver se o nosso bolso pode comprar aqui. Porque, de acordo com os padrões, é que deveria ter uma soleira. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar soleira. Então, como é que eu iria, né? Colocar uma soleira aqui. Então, gente. Vocês podem observar que eu tive uma grande variedade de pisos. Porque eu tive a ideia, gente. Ou a gente ficava no... Contra piso. Ou a gente fazia dessa forma. Então, a gente acabou decidindo fazer dessa forma. Né? A gente colocou os caquinhos, né? E restos de piso. A gente foi recolhendo o resto de piso que encontrava. E aí, a gente fez o nosso piso, gente. E foi ótimo. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso primeiro porcelanato. Que eu lembro de como hoje, gente. Que já tá um pouco sujo. Esse aqui, gente, era um porcelanato. Nossa. E na época, até eu brincava com o Wagner. Eu falei, Wagner, é o nosso primeiro porcelanato. Esse foi o nosso primeiro porcelanato, gente. Entendeu? Ai, ai. Esse quarto traz, assim, muitas lembranças, sabe? Bom, como vocês perceberam aqui, ó, o piso. Ele é um quarto pequeno, gente, ó. Tá vendo? Aqui é a cama do meu irmão. Porque hoje em dia, quem dorme aqui agora é o meu irmão. Pra vocês verem que aqui tem uma cama de solteiro. Na época, eu e Wagner, a gente colocou uma cama de casal, gente. Então, a cama de casal, ela vinha só aqui. E a gente tinha um pequeno espaço aqui pra poder passar. Porque a gente tinha um guarda-roupa que era um solteirão. Naquele guarda-roupa de solteiro, né? E aí, é um solteirão. Que ele é um pouco maior do que esse. Que esse aqui mesmo, ele é de solteiro, tá vendo? Só que lá o guarda-roupa, ele era só um pouquinho maior. E aí, a gente só tinha um espacozinho assim, ó. Bem pouquinho pra passar. Então, ficava assim. E aí, vocês podem observar que o teto daqui, gente, é de eternite, né? Hoje, eu tenho uma telha boa, né? Que é daquela capa e bica, né? Uma marca boa. Tenho madeiras boas no telhado. Tenho meu forro de gesso. Mas, gente, pra vocês verem que o meu início aqui, o meu primeiro quarto, olha como era, né? Hoje, as minhas duas casas têm um telhado bom. Mas você tem que entender que a gente começa assim mesmo, é de baixo, né? É só ter fé, gente, que vocês conquistam as coisas de vocês. Vocês conseguem realizar seus sonhos. Olha a nossa fiação passando aqui. Era o maior perigo isso aqui, gente. Vocês não têm noção quando tava quente. Porque vocês podem observar que esse telhado, ele é baixo. Entendeu? Ele é baixo. E aqui, ó, vou entrar mais aqui pra vocês verem. Olha, olha só o estado. Entendeu? Isso aqui, gente, vocês não têm noção de como era quente. Eu me lembro quando eu e Vagninho a gente ficava deitado na cama, naquela época de calor aqui na Bahia, que não é brincadeira. A gente suava tanto que só faltava colar um no outro. A gente ligava o ventilador, gente. Sério. Não, gente, é coisa assim de cabeça. A gente ligava o ventilador e o bichinho não dava conta. Ficava aparecendo que o ventilador queria era explodir de tanto calor. E aqui, aqui do lado, a gente colocou um rackzinho pequeno e uma televisão. Pelo menos a televisãozinha a gente tinha aqui no quarto, né? Vocês já ajudavam a gente bastante pra gente ter um pouco de privacidade, né, gente? Embora meu irmão... Embora meu irmão não deixava ele ter muita privacidade, né, gente? A gente ficava aqui, mas é isso aí, né? Podem observar, ó. Janela? Gente, aqui não tinha janelas, né? Ó a nossa primeira janela pra vocês terem a noção. Isso não é janela, gente. Porque ali tem uma casa, ela é um muro, tá vendo? É pra vocês terem a noção da ventilação que a gente tinha que ia ter o rinite alérgica. Não preciso dizer que eu sofria com isso, né, gente? Poeira, né, tudo mais. Aqui, se vocês observarem, foi uma gambiarra que a gente fez pra não ficar entrando, gente. Porque, assim, no outro lado ali tem um terreno baldio, né? E aí passava muito escorpião, barata, e eu tenho medo, né? E agora aparece uns ainda. Aparece uns ainda. E aí, ó, a gente colocou esses negócios aqui pra não ficar entrando, né? Poeira e também os insetos. Então, é isso aí, pra vocês terem a noção. Olha. E é isso aí, gente. Queria muito mostrar isso a vocês, porque as pessoas veem a gente, veem que a gente tem duas casas boas, né? Mas não sabe da nossa trajetória, né? Não sabe, assim, do que a gente já passou. Porque, gente, eu já passei tanta coisa, gente. Já passei tanta coisa. Mas mesmo passando por tanta coisa, a gente não ficava assim, não desanimava. A gente falava, não, Valinho, bora trabalhar pra gente conquistar as nossas coisas, sabe? Porque mesmo você passando pelas dificuldades, vocês não podem reclamar. Não ficar questionando Deus. Você tem que ter fé e entregar tudo nas mãos dele. Trabalhar, sabe? Trabalhar muito. E aí vocês vão ver que vocês conseguem realizar seus sonhos, sabe? E é isso aí. Hoje eu quis gravar esse vídeo, né? Não sei por que, gente. Talvez isso pode incentivar muitos aí, né? Que estão na obra, que estão desanimados, gente. Mas é só vocês entenderem que só por vocês estarem em obra, já agradeçam a Deus. Quantos não queriam, né? Iniciar uma obra. Nem pra isso tem condições. Quantos queriam, pelo menos, ter um terreno pra poder iniciar uma obra e não tem? Não tem uma casa, mora de aluguel. Mas é só isso, gente. Eu tenho fé, né? Que o futuro só a Deus pertence. Né? É isso aí. Não desistam dos seus sonhos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né, meus amores? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. tchau. 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 Obrigado.